Música 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 Pendo no terceiro, QSL Sr. Milton Bom, o senhor tem um segundo? Não, vou te contar, viu? Eu sou paciente, eu tento entender que nem todo mundo tem talento pra estacionar um carro, mas esse sujeito de parar na vaga 21, pelo amor de Deus! Obrigado. É uma falta de respeito que é um absurdo, sabe? O cara para atravessado, cada vez ele vai invadindo mais minha vaga. Não, não dá, eu tive que pular o meu carro, pegou a lombar, então eu não consigo mais jogar meu tênis direito. Meu backhand tá ridículo, que isso? Terceiro, andar. Dá licença. Sobe. Fulgado! Marisa, cadê você, meu amor? Agora, eu vou tirar o carro, né, antes que aquele arroba bruno 88 saia com o caminhão dele da vaga. Tá bom, desce. Tá bom, então, beijo, tchau. Ô, meu amigo, calma aí, calma aí, deixa eu te ajudar. E aí, tudo bem? Minha esposa tá viajando. Segurei, segurei. Tá aqui, ó. Obrigado. Pronto. Minha esposa tá viajando, sabe como é que é, né? Ainda tá em fase de treinamento. Ah, tá, minha esposa também já tá na garagem aqui. Cara, muito prazer, viu? Valeu, obrigado. Ó, boa sorte aí, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Não, é por aqui, ó. Bem. E aí, gostaram do vizinho, hein? Ah, vai mudar sim, arroba André. Marisa, meu amor, você tá acompanhando o grupo do condomínio? Eu não acredito que esse cara quer cancelar a reunião por causa do aniversário de casamento. Por que ele não janta com a mulher dele depois? Não, não, ele vai ter que ouvir poucas e boas, vai ser agora. Alô? Alô. Alô, Bruno. Ô, rapaz, feliz aniversário de casamento. Budas do quê? Zinco, 10 anos. Ah, tá. E os cachorrinhos também? Estão. Tá subindo? Não, saindo. Tá indo. Ah, tá. Eu tô indo. Tá aí. Marisa do céu, você não sabe quem eu encontrei agora aqui no elevador. O Bruno. Tchau. 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 Tchau.